Pisa na bola aí o Kleber, colocou essa bola na frente, não há impedimento, Oscar na cara do gol, pode marcar, perdeu tempo, colocou o Dagoberto Feito! Gol! Gol! Internacional chegará com Dagoberto, camisa 20, um passe com açúcar do Oscar, o garoto ajeitou, Dagoberto chegou livre, leve solto, mandou a bola para a rede, aberto o placar no centenário!